Agora, a parte da cerimônia é séria. Vamos lá, vamos lá. De volta de um para o outro. Então, vira um para o outro. Segura. Primeiro você, Leandro. Repete a volta. Eu, Leandro, prometo diante de Deus. Prometo diante de Deus. E destas testemunhas. E destas testemunhas. Tomar esta mulher. Tomar esta mulher. Vira. Vira. Por minha legítima esposa. Por minha legítima esposa. Para viver. Para viver. Com ela. Com ela. Segundo as ordens de Deus. Segundo as ordens de Deus. No santo estado de matrimônio. No santo estado de matrimônio. Prometo amá-la. Prometo amá-la. Honrá-la. Consolá-la. Consolá-la. Conservá-la. Tanto na saúde. Tanto na saúde. Como na enfermidade. Como na enfermidade. Na prosperidade. Na prosperidade. Como no sofrimento. Como no sofrimento. O que não vai ser? Me conservar. Eu sigo. Inclusivamente. Para ela. Para ela. E quando tenho reino. Eu sigo. Eu sigo. Eu sigo. para viver com ele, segundo as ordens de Deus, no santo estado de matrimônio, prometo amá-lo, honrado, respeitá-lo, ajudá-lo, tanto na saúde, como na enfermidade, na prosperidade, como no sofrimento, e me conservar exclusivamente, para ele, eu não tenho medo. E agora, qual é o penhor que entrega essa esta mulher, Leandro, como testemunha da sua? Antes de você colocar no dedo da birna, você sabe que a aliança é algo que vem praticado há um bom tempo, para mostrar esse compromisso e os votos que acabaram de fazer um para o outro. E essa aliança é um círculo contínuo, não tem começo nem fim. Esse é o tipo de amor que Deus tem para nós, e que nós também experimentamos no convite. O amor que você está selando aqui hoje, através dos votos, colocar essa aliança no dedo da birna, seja esse amor perfeito de bem para a igreja, para a igreja, para a igreja. A CIDADE NOVA 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 A CIDADE NOVA